Olá pessoal, meu nome é Patrícia, seu canal Lares e Lugares, estava eu aqui conversando com a Bela, tomando um café, enquanto ela faz os trabalhos aí, estávamos falando sobre sonhos, e eu acabei de descobrir uma coisa que eu jamais imaginaria sobre sonho, você, telespectador, sonha em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Eu sou o tipo de terceira pessoa. Você se vê no sonho ou o teu sonho é como aqui a vida normal? Eu me vejo como se fosse de uma distância considerável, alta, e eu sempre, eu nunca tive sonho em primeira pessoa, nunca, na vida. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, ou, tipo, em videogame é como quando tu tá com a arminha aqui assim, ó, tu vê, é assim que eu sonho, eu não me enxergo. Eu ouvi na internet aqui, as pessoas se falando. Me contem, como é que vocês sonham? E aí nós tava falando também sobre sonhar em preto e branco, sonhar colorido. Teve uma época que eu sempre sonhava preto e branco, e eu me lembro, inclusive, de um dos meus sonhos, nossa, aquele foi o meu sonho mais criativo, assim, que se eu tivesse que inventar, não teria tanta criatividade. Ah, mas tinha a ver com a lua, a lua ficou vermelha, o sonho todo era em preto e branco, só aquela lua tava vermelha. Era um sinal do fim do mundo. Ah, sei lá, eu acho que eu assisti um filme e me deixei influenciar. Mas hoje em dia é muito difícil eu sonhar, muito, muito, muito raro eu sonhar. Dizem que a gente sonha sempre e não lembra. Mas eu acordo e não lembro nada, é muito raro mesmo eu sonhar. Quando eu sonho, de vez em nunca, é com a minha avó. Aí eu sempre sei que ela já morreu e é como se ela viesse me visitar. Isso eu sonho desde sempre, desde que ela morreu, né? Eu sonho, a Bela sonha e uma prima minha sonha sempre na mesma semana, sempre em ordem com a minha avó. O que que tu tá olhando ali sobre a primeira pessoa? Eu achei agora que a maioria é a primeira pessoa e que pode mudar durante a perspectiva, durante o sonho. Será que a gente consegue se dar conta e mudar? Uma outra coisa que ela tava falando é que ela consegue influenciar no sonho dela. Eu nunca consegui isso. Hoje eu tava dormindo e daí a minha mãe foi usar o banheiro e ela me acordou. Só que eu não tava bem acordada, eu tava sonhando e eu sabia que eu tava sonhando. Então eu consegui mudar todo o meu sonho. Eu escolhi o que eu queria sonhar. Ela foi viajar pra nada. Pra nada. Ela mudou até a tecla SAP, né? Mudou até a língua do sonho. E eu não consigo. Se eu tiver sonhando alguma coisa boa e alguém me acordar, eu quero continuar sonhando e não consigo. Não dá certo? Talvez eu tentei acordar quando tá meio... O estágio 3, eu acho. Sei lá. Como é que é isso? Sei lá, aprendi psicologia, só não lembro. Tá, então eu tô meio acordadinha, não sonhando profundo. E daí eu falo tipo, oi, controla o teu sonho. E daí tu acorda e controla. Eu não... Eu tenho sono leve, eu acordo e acordo. Quem é meio sonâmbulo, talvez isso aconteça. Tá, mas ontem. Eu... Era tipo umas 4 da manhã, acho. Eu fui pegar suco na geladeira. E daí tu falou, você é bela sossega. Você lembra disso? Claro, porque tu não para de sapatear. Foi só uma vez que eu falei. Tá, e tu que tava sonhando? Ah, não sei se tu tava sonhando. Não sei. Eu sou desse de novo. E daí eu falo. Tentar, não, tu não vai conseguir me controlar. Não. Não vou contar os podres da família. Temos sonâmbulos na família, não vou contar os podres. Não. Posso contar o teu único sonho, a única vez que tu foi sonâmbula na vida? Pode. Ela levantou uma noite, sei lá, era umas 11 e meia. Ela tinha dormido cedo, não sei porquê. E daí lá acorda a guria, desesperada, vai lá na sala. Tava eu e o pai dela na sala. No quarto? Eu sou eu. No quarto? Foi no quarto? No quarto. No quarto. No quarto. Eu me lembro disso. Normalmente as pessoas sonâmbulas não se lembram. Eu me lembro. É. E foi muito engraçado. Aí ela chegou, cadê o Leonardo, cadê o Leonardo, cadê o Leonardo? E eu, dormindo no quarto dele? Não tá, não tá. Eu já fui ver onde é que ele tá, onde é que ele tá. Ele não tá, ele não tá. Aí eu fui lá. A Isabela, ele tá no quarto dele. Ele tá. Ai, graças a Deus. Aí eu vi que ela tava sonâmbula. Eu achei estranho porque ela normalmente não conseguia ver ele. Eu não conseguia. E aí eu peguei ela e virei ela e fui empurrando ela assim pro quarto dela e ela foi lá e deitou. Na manhã seguinte eu, e aí Isabela, o que que houve? E ela, não me diga que não foi um sonho. E eu, não, não foi um sonho. Tá procurando o Leonardo, o que que foi? Ela tava salvando ele de um incêndio. Viu, você é uma ótima irmã. Sim. O apartamento tava pegando fogo. O apartamento tava pegando fogo. Vocês dois, sei lá onde estavam. Deviu estar, sei lá. Mas aí eu não consegui achar o Leonardo, fui pro quarto dele e daí eu não vi ele. Mas aí, acho que depois tu falou que ele tava lá no quarto e eu consegui ver ele. É, eu acho que eu falei, daí eu falei, eu entrei na dela assim, eu falei, ah, ele tá aqui, ele tá seguro, tá, sei lá. Eu falei alguma coisa assim, tá dormindo, não sei. Alguma coisa assim que daí ela, ai, super se tranquilizou. Eu quero saber agora, se todo mundo sonha em primeira ou terceira pessoa, se sonha colorido ou o sonho é preto e branco e se consegue interferir no sonho ou não. Tipo essa de mudar até a língua do sonho ou não. Pra mim as coisas acontecem, as mudanças acontecem assim, pum, tô num lugar, tô aqui, aí de lá um pouco tô em outro lugar, pisco e tô lá no outro lugar. Claro, não existe assim uma lógica. Pra mim acontece assim quando muda o sonho, né? Às vezes tem tipo uns quatro sonhos em uma noite. Ah, sim. Aí muda do nada, mas se é um sonho mesmo, tem que ter a história completa. Peguei um avião pra ir pra NASA, não foi tipo do nada. Contem aí como é que é. Tchau, tchau. O que é isso? Pelos 20 segundos finais do, assista também, ó. Assista também esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. E essa playlist aqui, ó. Essa aqui. Não, essa aqui. Tchau, tchau.